Boa tarde a todos e a todas. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Dionísio Lins, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 97ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas e 8 minutos, encerrou-se às 18 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Está escrito, o primeiro orador escrito, é o nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. A excelência tem 10 minutos para o seu pronunciamento. Sr. Presidente, deputado Dionísio Lins, senhoras e senhores deputados, que nos acompanham de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, e senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos portadores de deficiência auditiva. Sr. Presidente, sei que V. Exª é tricolor. É botafoguense? Não. Eu imaginei que era tricolor, porque o senador Dornelles parece que o era, não é? E quando olho para a V. Exª sempre me lembro do senador Dornelles. Então, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a torcida fluminense e o próprio clube fluminense, ali na Álvaro Chaves, porque se tornou campeão da Taça Libertadores das Américas. Título que o meu clube de regatas do Flamengo já usufruiu por mais de duas vezes. Mas, naquele momento, naquele sábado histórico, o Rio de Janeiro, como um todo, foi tricolor, independente da nossa preferência clubística, porque é bom para o Estado, é bom para a cidade do Rio de Janeiro, e, por via de consequência, o bem-estar social e coletivo está acima das nossas questões de torcer por A ou B. E foi um final de semana épico para a cidade do Rio de Janeiro, em função do volume de acontecimentos que ocorreram nessa cidade, principalmente sobre o enfoque do turismo. Só de argentinos aqui tiveram, segundo os jornais, porque esse censo é difícil de fazer, 100 mil argentinos. Então, é festejar essa final, esse evento, só lamentando, evidentemente, alguns episódios de violência que ocorreram, principalmente, mas não só, em Copacabana. Feito o registro, senhor presidente, eu queria dizer da minha continuada preocupação com o tema segurança pública e controle territorial. Eu dizia aqui, na semana passada, que, segundo dados registrados da própria Polícia Civil, nós temos, em nosso Estado, 1.417 comunidades dominadas por narcotraficantes ou milicianos. É um número assustador. Eu estou querendo dizer com isso que o controle territorial de 1.417 comunidades está na mão de narcotraficantes e milicianos. 80% dessas comunidades dominadas por milicianos, desculpe, narcotraficantes, e 20% por milicianos. E você vê no cotidiano da nossa cidade e do nosso Estado, principalmente na região metropolitana, acontecimentos mostrando claramente a destruição dos valores e o poder paralelo que isso está simbolizando em nosso Estado. Então, é preciso, de fato, que haja uma ação coordenada, de fato, e não de discurso, entre o governo do Estado, o governo federal, e até mesmo as guardas municipais. Mas no sentido, principalmente, de sufocar a lavagem de dinheiro, daí derivada, e a entrada e saída de drogas e armas. A meta de seguir o dinheiro é como se fosse vovó viu a uva. Todo mundo vai dizer o mesmo. O problema é fazer com que isso aconteça. Ora, a gente tem visto que não é difícil, por exemplo, provar enriquecimento ilícito. Não é difícil. Vimos duas notícias outro dia, de oito policiais civis, quatro e quatro, envolvidos, um com uma apreensão de 16 toneladas de maconha e outros quatro com 500 quilos de cocaína. Esses dois grupos de policiais ligados à bandidagem foram presos por operações da Polícia Federal associada ao Ministério Público. Mas era muito fácil fazer um pente fino nos segmentos policiais. Fácil. Todo mundo é funcionário público, por via de consequência, declara imposto de renda. é só ter uma equipe para cruzar a declaração do imposto de renda com o patrimônio real e com a movimentação bancária. de renda. tem caminho para isso. Como tem caminho na lavagem de dinheiro para se investigar as diversas formas que se lava dinheiro nesse Estado, que seja através de estabelecimentos comerciais, que seja através de pessoas físicas que não sabem que nem tem conta bancária de dinheiro naquela conta. Tem forma de fazer isso. Tem que ter pesquisa, sistematização e inteligência. Então, é isso que se precisa. Porque, senão, entra ano e sai ano só faz aumentar o volume de comunidades controladas e a audácia daqueles que vivem à margem da lei. Hoje, em determinadas comunidades, senhor presidente, e para isso, isso não é novidade para o senhor, porque a sua querida madureira sofre muito esse problema, o cidadão que mora na comunidade, o morador, paga a taxa de segurança. Mas não é optativa, não. É obrigatória. Além do sinal de TV, além do gás, e, quiçá, e aí não é uma taxa de segurança, são taxas maiores, dos próprios comerciantes locais. Então, esse poder paralelo não pode continuar. Então, que tem que se botar as vaidades, o corporativismo de lado e verificar que a grande questão, que é muito maior que apenas a liberdade de ir e vir, é a segurança da população fluminense. com cada pessoa que eu converso, ela está sempre preocupada se o filho à noite está num lugar X, o grau de risco que isso existe. como é que eu posso imaginar, deputado Dionísio Lins, que tenha risco eu sair daqui do centro da cidade e visitar o seu Mercadão de Madureira, que, em tese, era um dos lugares mais seguros que existia, pelo volume de pessoas que, diariamente, vão lá no Mercadão de Madureira. essa segurança existe hoje? Não. Não vou nem falar lá um pouquinho mais adiante do campo do Cajueiro, da nossa querida Edgar Romero. Estou falando de uma área importantíssima da cidade. Madureira e Nova Iguaçu, naquela grande região, são os dois grandes polos comerciais que nós temos. O sonho da Via Light, pelo menos quando eu sonhava, era ligar o centro de Nova Iguaçu ao centro de Madureira. Não estou dando exemplo que o senhor está presidindo de Madureira, mas a gente pode falar de qualquer bairro. Por exemplo, eu sou criado no engenho de dentro, na chave de ouro. O Meia já foi um lugar muito seguro. Hoje o É, não mais. tem batalhão da PM lá. Você sair do Meia e vir pelo centro, você tem que ir pela Rádio Oeste ou voltar pela 24 de maio. Depois de seis, seis e meia da noite, é problemático. E bastante. E o senhor sabe disso. Ilha do Governador já foi um paraíso para se morar. Hoje, andar no Brasil, na Avenida Brasil na linha vermelha, é uma constante, é um constante risco. Queria registrar a presença da nossa ilustre tricolor, deputada Lucinha, que hoje está em estado de graça. Já saldei, abrindo os trabalhos aqui, o seu Fluminense, campeão da Taça Libertadores das Américas. E foi bom a deputada Lucinha chegar, porque o que eu falava de Madureira, o que eu falava do Meia, vale também para a nossa querida Zona Oeste. Sair da cidade do Rio de Janeiro, aqui do centro, e ir a Santa Cruz, na estrada Padre Decaminada, que na minha época era a estrada Morro do Ar, depois de seis da tarde, além de ser horas de congestionamento, é também uma grande atividade de risco. E essa é a história da nossa região metropolitana. Quem quiser ir a Nova Iguaçu pela Via Light, pela Via Light, à noite, não tem viva alma, porque já ninguém se quer mais circular na Via Light, que liga a Pavuna, que a deputada Lucinha conhece bem, até o centro de Nova Iguaçu. Então, para encerrar, senhor presidente, assumir aí a presidência, já que vossa excelência quer fazer uso da palavra, eu diria que a hora é essa, ou todas as forças, união, Estado, se reúnem, se reúnem, sem vaidade, sem essas questões relativas aos orgulhos corporativistas, para sufocar de fato a lavagem do dinheiro, o tráfico de drogas e armas, se isso não acontecer já, a gente vai, de fato, para o colapso. ainda mais, deputada Lucinha, em 2024, quando a perspectiva orçamentária é a pior possível, um déficit de 8,5 bilhões de reais. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Dionísio Lins, vossa excelência, dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobre e querido deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, senhora deputada Lucinha, as minhas saudações, fizemos uma bela festa na Vila da Penha com direito à transmissão ao vivo, porque, como bem disse aqui o nosso querido decano Luiz Paulo, é o meu querido senador e ex-governador desse estado, Francisco Dornelis, era fluminense. E toda a família, as filhas e a mulher dele foram lá para o Maracanã. Então, eu decidi fazer um tremendo evento lá e transmitir ao vivo e à população feliz. Eu fiquei um pouquinho agoniado, professor Luiz Paulo, porque o Urubu estava dividido. O Urubu, uma parte, torcia para o alemão e a outra parte torcia para nós. Aí, quando eu cheguei, chegou um amigo perto, que era o Urubu, eu estou vendo o cara virar o dedo, eu disse, escuta, vem cá, tu está torcendo para quem? Para o alemão? Eu chamei de alemão o outro time. E aí, eu falei, é melhor você ir embora, porque nós temos que torcer para aqui. Felizmente, viu, o Fluminense deu aula e foi uma maravilha e eu também estou muito contente com isso. Eu venho a essa tribuna, senhor presidente, senhora deputada, senhoras e senhores, para efetivamente externar um pedido da população. Nós entramos com o projeto de lei, projeto de lei que está tramitando, pedir apoio, inclusive, ao nosso querido companheiro deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, peço a deputada Lucinha, e esse projeto entrará em urgência na votação. A população está passando um constrangimento grande hoje. Nada tenho contra a privatização. CEDAI, Rio Águas, absolutamente tem avançado a empresa multinacional Águas do Rio, tem correspondido no sentido de atendimento, principalmente na minha região, quando ocorre um constrangimento qualquer de falta d'água, acionamos e eles estão prontos a atender. Isto eu não tenho a que reclamar. Mas tenho que reclamar em nome da minha população do que eles estão praticando a revelia do locatário, do proprietário, em remover hidrômetros. hidrômetros. Os hidrômetros eram colocados em nossas casas, da parte de dentro, e com a mostra do relógio, para que o marcador, ao passar, fizesse as suas anotações e cobrasse efetivamente o valor do consumo. nós somos também autor da lei que proíbe por estimativa. E não sei se com essa condição se prepararam ele para criar o maior constrangimento no Rio de Janeiro. Tirar o hidrômetro de dentro da residência, colocar esse hidrômetro do lado externo, tem causado o maior problema para o consumidor de água. Os cracudos, o presidente Luiz Paulo Corrêa da Rocha, estão furtando os equipamentos. É natural que só furtam porque tem quem compre. O tal do ferro velho que ninguém dá jeito. Mas, não pode um consumidor de boa fé ser constrangido por uma empresa que quarteirizou o serviço e aí esta empresa chega na maior arrogância para obrigar a remoção dos hidrômetros. Eu estou pedindo ao presidente Bacelar urgência nesse PL para que coloque na pauta e pedindo ao governador Cláudio Castro para que urgentemente sancione para que dê a opção ao morador, a opção ao consumidor se quer ou não remover este hidrômetro. Quando o hidrômetro os cracudos danificam e levam o equipamento é o morador que fica sem a água e muito pior é calculado um valor indevido até substituir o respectivo hidrômetro. Aliás, eu não sei com que finalidade a empresa está praticando esse ato. Por quê? O controle já existia. Não podemos efetivamente classificar que toda a população pratique atos não republicanos. Oh, meu Deus, como pode? O presidente da Águas do Rio é uma pessoa do bem, é uma pessoa que eu tiro o chapéu pela competência, mas nisso errou. Eu acho que a área operacional criou um constrangimento com a população nessa questão de remoção de hidrômetro. Hoje, quando a gente liga a TV, Bom Dia Rio, você vê várias ruas pedindo socorro porque furtaram os hidrômetros todos do lado de fora da casa. Então, o meu apelo para os meus companheiros é para que possamos transformar efetivamente lei urgentemente, já que a empresa ainda não teve a boa vontade de cuidar disso com melhor olhar porque o consumidor não pode ser tratado da maneira que está sendo tratado. Ora, na minha região de Madureira, na região da Vila da Penha, a população está pedindo socorro em Cordovil, idem, em Vista Alegre é a mesma coisa, Vicente Carvalho é a mesma coisa, porque ao remover o hidrômetro do lado interno da residência e colocá-lo do lado de fora os cracudos estão levando os equipamentos. E aí eu indago, qual é a vantagem que a empresa multinacional Águas do Rio tem com isso? Classificar que toda a população consumidora é inidônea, eu não creio que o caminho seja esse. Mas, como a gente conhece a modernidade, algum maluco na empresa privada deve ter orientado a diretoria que melhor seria remover o hidrômetro para descobrir desvio de conduta. Desvio de conduta está tendo agora, que o consumidor está passando constrangimento, fica sem a água, fica com a conta maior e fica com prejuízo. Por quê? A empresa não resolve logo o problema. Então, o meu apelo, presidente Luiz Paulo Corrêa da Rocha, é para que nós possamos, no poder legislativo, imediatamente aprovar essa legislação, esse IPL que nós encaminhamos a esta Casa de Leis. o meu apelo ao presidente Bacelá, para que nos ajude a aprovar imediatamente, dando a opção a todo consumidor, porque nós temos recebido reclamações diversas todos os dias. Tenho dito, muito obrigado, presidente Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Muito obrigado, deputado Dionísio Lins. A próxima oradora inscrita é a deputada Lucinha. Vossa excelência dispõe de dez minutos. Meu presidente, deputado Luiz Paulo, muito me honra vê-lo aí na cadeira presidindo os trabalhos no expediente inicial. Eu queria aproveitar e agradecer a todos os flamenguistas que torceram pelo meu tricolor, que não foram todos que torceram contra. Teve uma parcela significativa que votou a favor do Fluminense ganhar Libertadores. Eu fiquei muito feliz de estar no Maracanã e comemorando depois com os meus amigos e ver que diversos flamenguistas falaram, não, entre o Boca Júnior e o Fluminense, nós somos tricolores, nós não podemos torcer para o time, o time da Argentina. Então, foi importante essa vitória da Libertadores, eu que em 2008 estava no Maracanã naquele sofrimento todo, perder o PLDU e tive a oportunidade de ir no Maracanã agora e assistir o meu Fluminense derrotar o Boca Júnior e se tornar campeão da Libertadores em 2023. Então, queria agradecer a todos os tricolores que hoje estão festejando e todos aqueles flamenguistas como Vossa Excelência que torceu pelo meu Fluminense. Teve Vascaíno que torceu, muitos flamenguistas, agora é claro, parece que o rapaz da TV Alérgio votou contra o meu Fluminense. Tu tentou secar, mas não adiantou, porque, ó, Deus é maior, foi lá e disse, não, a benção, João de Deus é tricolor e aí o Fluminense foi campeão da Libertadores. Mudando agora de um assunto para o outro, o que eu queria abordar, deputado Lúcio Paulo, foi que o deputado Juninho estava falando que é sobre aquele nosso projeto da tarifa social. Lembra, deputado Paulo? O projeto está aqui na casa, já foi a quase praticamente todas as comissões, é um projeto importantíssimo que vai dar garantia à tarifa social a uma grande parcela da população que não tem condição de pagar o valor que hoje está submetido através da água dos rios. Essa água-rio que tanto se fala, essa empresa, ela tem um grande monopólio, porque os quatro blocos que participaram da supervia, da supervia da CEDAI, acho que os paus lembram, lembram? Tinha o bloco 1, que era a zona sul e centro, o bloco 2, que pegava uma parte da Leopoldina, o 3, que pegava Jacarepaguá, Recreio e Baixada, e tinha o quarto que pegava a parte da região metropolitana, principalmente a Zona Oeste. E a tarifa social, ela é fundamental. Nós estamos vivendo um grave problema na região da Zona Oeste. O que o meu amigo deputado falou aqui é verdade. O que existe hoje é uma tentativa da empresa Águas do Rio de implementar os hidrômetros nas calçadas do morador. Ora, se o morador tem o seu hidrômetro regularizado direitinho, paga em dia a sua conta, e sempre pagou em dia, por que razão se tirar esse hidrômetro de dentro da casa do morador da residência e colocar para a rua? Algum entendimento tem para avisar lucro, porque é humanamente possível o hidrômetro que já funciona se retirar e botar na calçada. Isso está existindo não só na região do meu amigo de Ulisses Ulisses, mas em todo o Rio de Janeiro. A implementação desses hidrômetros na calçada. Ele citou a questão do furto por parte dos cracudos e eu cito aqui também que antes, quando o hidrômetro estava dentro da casa da pessoa, o valor era um. Quando o hidrômetro foi para a calçada, o valor aumentou mais ainda. Então houve uma alteração de preço. Nunca, deputados Paulo, é para menor, é sempre para maior. Vossa Excelência sabe que a empresa não ia colocar hidrômetro na calçada se ela não tivesse lucro. Ela tirou dentro da casa do morador e colocou para a calçada. Está dando problema? Está. Está dando problema de furto? Sim. Mas o pior de tudo é que as contas estão aumentando cada vez mais. eu estive junto com o deputado Deodalto e mais alguns deputados numa audiência pública com o presidente da Genersa, doutor Rafael. E aí, no linguajar popular, deputado Paulo, eu comi o fígado dele. Porque eu perguntei ao presidente da Genersa se ele tinha noção exata de quanto de água essas empresas estão comprando e quanto de água, o valor do metro cúbico de água que a CEDAI está vendendo. Aí descobri, deputado Paulo, que a CEDAI vende, a CEDAI, CEDAI ainda, Guandu, que só tem a CEDAI, é tratamento da água que vem do Rio Paribas do Sul. Ela cobra dessas distribuidoras R$ 2,09. Sabe quanto é vendido para... Ela vende para a distribuidora. A distribuidora vai e repassa para os consumidores. Sabe por quanto ela está vendendo? Chuta. R$ 5,00. Olha, o lucro está aí. O lucro está aí. Se ela compra por R$ 2,09, ela vende para o consumidor final, que somos nós, por R$ 5,00 o metro cúbico. Por isso que as contas estão vindo absolutamente caríssimas. A população não tem condição de pagar ou paga água e deixa de comprar comida para dentro de casa ou paga água e deixa de fazer tratamento de saúde. Não tem outra opção. Então, ela não paga água mais. Os valores da conta d'água estão absurdos. vocês terem uma ideia, o deputado dos Paulo conhece bem minha residência, meus Paulo. Minha casa é uma casa simples em Campo Grande, é uma casa de 3,4, sala, banho e cozinha. A minha conta d'água, que antes vinha 280, 300, passou para 400, que agora está 980. Eu estou aguardando seis contas para poder entrar com a Defensoria Pública na Justiça. Porque eu não quero entrar eu sozinho, vou entrar com um conjunto de moradores na minha região. Porque a conta está vindo absurda. Isso lá em Campo Grande. 900 reais é mais do que eu pago de luz. Agora, como é que eu vou pagar tanta água assim, deputado de Paulo? É eu lá em casa, minhas duas cachorras e meu papagaio. Não tem como, não tem explicação. Então eu queria, deputado de Paulo, que no dia da audiência pública, relatando aqui, que o presidente Jardim Neto ficou preocupado, nervoso, falei, cara, fica calmo. Eu estou indagando aqui o papel da Genersa. Porque o papel que nós temos aqui na LERJ foi importante. Nós ajudamos a Genersa, viabilizando o recurso, o deputado de Paulo deve lembrar, para que a Genersa possa fazer concurso público, pudesse fazer a reformulação da sua estrutura como um todo. E isso está acontecendo. Hoje a Genersa, já tem um órgão, já que tem vários técnicos, só que nós já temos técnico, técnico e não resolver o problema. Então nós ouvimos a Genersa e ouvimos a CEDAI. O representante da CEDAI que esteve conosco foi o doutor Daniel, que trabalha lá no Guandu. Eu indaguei, até o final da audiência, por que razão que, depois do processo de leilão da CEDAI, da venda da LELAI, da CEDAI, essas empresas todas não prestam conta da quantidade de água que está comprando da empresa para o fornecedor. Os palmos, me explica. Pedir a CEDAI que fizesse um levantamento antes do processo da privatização da CEDAI de quanto de volume de água, de metros de água, era colocado na torneira do morador e quanto hoje de água está entrando na torneira do morador. Porque se eles compram a água da CEDAI, a CEDAI tem que me dar uma estimativa, deputado de Paulo, de quanto por cada bloco que ganhou a licitação da CEDAI está comprando. Ele deve estar comprando a menos a água. Então pedi, através do requerimento de formação, solicitei que o diretor da CEDAI apresentasse essa casa através da Comissão do Saneamento Ambiental, qual o valor estimado de quantos metros de água está sendo comprado por cada bloco, já que foram quatro blocos. E aí, deputado, Luiz Paulo, abrangendo mais a questão da tarifa social. Hoje uma parcela grande da população não paga água porque não tem condição de pagar. Nós temos esse projeto de lei que está terminando na casa bastante tempo. Eu sei que existe resistência, deputado Luiz Paulo, mas nós sabemos perfeitamente que a água é um bem da humanidade. Ninguém pode viver sem a água. O ser humano pode até viver sem a energia, porque ele vai voltar à época do lampião, está certo? O gás pode voltar até a lenha, mas sem água, humanamente, ninguém consegue sobreviver sem água. Então nós temos que enfrentar esse tema. Eu tentei levar isso aqui na casa por diversos momentos e hoje vou solicitar do presidente Barcelar uma audiência, vou pedir a vossa excelência comigo, estar comigo, no sentido de ele colocar em pauta esse projeto que mexe com milhares e milhares de pessoas. Quem tem direito a tarifação social? Quem ganha até um salário mínimo e meio, porque ele não tem condição de pagar o valor que hoje é cobrado por essas empresas. E todos nós sabemos que essas empresas que estão hoje, vamos dizer assim, fazendo a distribuição da rede de água, são empresas que não estão preocupadas com o atendimento da população, principalmente aquelas mais carentes da área da região metropolitana, da Baixada Fluminense. Estão preocupados com a questão do lucro. Até hoje eu não vi nenhuma conta, deputado Paulo, baixar. Até hoje eu não vi nenhuma conta baixar de água. E olha que eu converso com vários setores, não só da área de Irajá, como bem falou o nosso amigo Dionísio Lins, como também da área da Baixada Fluminense, conversando com o deputado Giovanni Ratinho, com outros deputados, que a tarifa só aumenta. Então, é uma, chega assim, uma vergonha, né, para todos nós aqui do Parlamento, de assistir, ficar assistindo a essas situações e que as coisas não acontecem. Não está acontecendo nada. As contas estão vindo alto. O deputado Dionísio Lins se lamentou se vai fazer um projeto de lei para impedir da troca dos medidores, da calçada, de dentro da casa para a calçada, mas tem aquela população imensa que precisa pagar um valor correto e nós temos o nosso projeto que foi desenvolvido entre eu, o deputado Luiz Paulo, e mais uma defensoria pública com a quantidade de água necessária para abastecer uma casa de uma família humilde, popular, que quer pagar suas contas. O pobre paga conta, gente. O pobre gosta de pagar o seu carnezinho do IPTU, o seu carnezinho e paga. Quem não gosta de pagar são os grandes devedores, que na última, a última vez que eu estive aqui na tribuna eu citei, os 100 maiores devedores, né, do Estado. E são empresas que estão devendo bilhões de reais. E aí a preocupação é achar cá em cima daquele contribuinte que não tem nem com o que comer quanto o macho pagar uma tarifa tão alta de água esgurta. Então, para terminar, doutor Paulo, eu espero que vossa excelência, já que vossa excelência entende bem como foi secretário de obra no passado, é um homem que entende da dinâmica desse processo que diz respeito à questão do abastecimento de água na região metropolitana toda, possa ajudar não só a deputada Lucinha, mas um conjunto da população para que possa aprovar esse projeto da tarifa social e ao mesmo tempo abrir um debate, uma discussão sobre essa questão de hidrômetro, porque antes o hidrômetro não existia, passou a ter hidrômetro, a população colocou hidrômetro e pagava a conta, agora quer tirar o hidrômetro do morador e botar na calçada. E o pior, Luiz Paulo, tem lugares que não tem hidrômetro, então eles fazem por estimativa, e essa estimativa é sempre a maior. Então a população está reclamando sobre esse tema, eu queria pedir a todos os deputados sempre o Sassi sobre essa matéria e pedir ao deputado Luiz Paulo, já que não pôde estar presente, que estava numa outra comissão, da Comissão de Saneamento Ambiental, que a próxima vinda aqui na Comissão de Saneamento Ambiental vai ser Águas do Brasil, para discutir esse tema diretamente com os seus representantes. Muito obrigado. Muito obrigado, deputada Lucinha. Tem uma que a senhora coloca absolutamente relevante, tarifa social. Em não havendo mais oradores inscritos, está suspensa a sessão até às 15 horas com a ordem do dia. Boa tarde, senhores e senhores deputados, assessores, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos, está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Antes, porém, deputado Marcelo Dino. Senhor presidente, saudar a todos os deputados que nos assistem. Vem cá, minha amiga Lucinha. primeiro, saudar a todos os tricolores dessa casa que nos assistem também, como Lucinha, que está aqui do meu lado. Agradecer a vossa excelência. Dizer da felicidade de ser tricolor nesse título tão importante, tão importante para o nosso clube. E pedir ao senhor, entrei agora com o pedido para dar o título de cidadão do Rio de Janeiro para o nosso técnico, Fernando Diniz. pedir uma prioridade ao senhor. Realmente, foi um feito maravilhoso. Mandar os argentinos, nossos irmãos, para casa, tranquilo, foi muito bom. Oi? Para dormir. Para dormir. Caiadinho aqui também. Então, quero dizer satisfação hoje, senhor presidente. Cozolino, tricolor também. Cozolino. Não, ele não é tricolor, não. É. Não é não, ele foi... Tricolor, sim. Ah, é. Esse doutor Serginho e tantos outros tem aqui. Vossa excelência, você tem certeza que torceu para o nosso Fluminense, torceu? Não tinha como não torcer. Não tinha como não torcer. Não tinha como. Não, Caiado ia brigar comigo. Eu não podia. Eu estava numa conexão muito forte, Caiado. Aproveitando a oportunidade, meu amigo Marcelo Zeldino, meu gabinete está preparando para entregar a medalha também. A medalha tira a dente também para o Diniz. Além do título, da medalha. Vamos fazer juntos a entrega do seu título e da minha medalha. Pode ser? Ok? Combinado. Fala, seu Caiado. Pela ordem, muito rápido, presidente. Primeiro, eu queria saudar todos os deputados tricolores e os não tricolores, mas eu tenho certeza que vossa excelência como presidente desse parlamento torceu para o Estado do Rio de Janeiro. Você não poderia torcer pelo Boca Júnior, eu não tenho dúvida disso, que você torceu pelo Fluminense. No seu olhar, vai perceber que você torceu muito pelo nosso time. Mas eu queria aqui só fazer uma saudação ao Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, meu amigo, que tem feito um trabalho excepcional à frente do clube. Mário tem tratado o Fluminense de forma com muita austeridade, com muita competência. O Fluminense é um clube que está sendo levado pelo Mário com muito afim, com suas contas, tentando organizar suas contas. E o clube foi campeão da Libertadores com um elenco não tão caro, com as despesas reduzidas. Isso é fruto de muito trabalho, muita dedicação e muita entrega. Então, eu queria aqui também parabenizar o Mário Bittencourt, presidente do nosso Fluminense. Um abraço, meu querido flamenguista, Rodrigo Bacelar. Belas palavras, deputado Caiado. Deputada Tia Ju, por favor. Senhor presidente, muito rapidamente, o deputado Marcelo Dino fazendo aqui a provocação que eu não sou tricolor, na verdade, posso até não ser tricolor e não sou tricolor, mas que todo mundo que é brasileiro estava torcendo para que o time ganhasse, porque todos nós somos brasileiros, né? E a gente queria mesmo é que um time brasileiro ganhasse essa taça. Foi o Fluminense fazer o quê, né? É aplaudir, não posso deixar de fazer isso. Presidente, só anunciar que a nossa conferência estadual da Unali começa hoje, já está começando no Ceará, os deputados e deputadas dessa casa foram todos convidados. Por conta disso, amanhã e quinta-feira eu não estarei aqui porque eu faço parte da diretoria, estarei na conferência estadual da Unali, né? Que reúne todos os deputados e deputadas do Brasil e os deputados e deputadas que ainda quiserem participar, dá tempo, pode se inscrever, participar dos debates que são muito especiais e esse ano em especial foi dedicado à questão de tratar sobre as nossas prerrogativas, as prerrogativas do deputado estadual. Então, está aí aberto o convite e aí já deixo registrado aqui que eu não estarei nem amanhã nem depois de amanhã no plenário porque estarei no compromisso na conferência da Unali que será realizada este ano no Ceará, presidente. E deixar aqui um abraço de todos da Unali ao meu presidente que sempre tem incentivado e estimulado muito a participação dos nossos parlamentares. Obrigada, presidente. Obrigado, tia Ju. Gostarei de registrar a presença do vereador Farol do Paiol no município de Nilópolis. Seja bem-vindo a este parlamento. Também ao subtenente Cunha, vereador da nossa querida cidade de Natividade. Estou vendo sentadinho também meu querido irmão Xambão, Moacir, todo mundo ali. Bom Jesus em peso, bom Jesus de Tabapuana sentadinho aqui nos assistindo. Muito feliz de ver essa cidade que eu tenho um carinho muito grande. Sejam todos bem-vindos meus amigos. Deputado Chico Machado. Sr. Presidente, eu quero parabenizar também todos os tricolores. Eu sou rubro negro, mas a minha esposa é tricolor e torci bastante pelo Fluminense, porque também era o Brasil contra a Argentina. Quero parabenizar nesse momento de alegria. Sr. Presidente, eu também quero, eu não me lembro de ter tido nenhum tipo de registro aqui por outro deputado, na semana passada, infelizmente, o ex-deputado campista, deputado estadual de Campos, José Cláudio, nos deixou. Doutor José Cláudio, uma pessoa que sempre trabalhou muito pela população, ele, a sua mãe, Dona Penha, ex-vereadora da cidade de Campos, hoje seu irmão é vereador na cidade de Campos também, e ele foi autor do projeto de lei que fez a emancipação da cidade de Carapibus, do então distrito do município de Macaé, Carapibus. Então, eu pediria ao senhor, apesar de toda alegria da vitória do Fluminense, eu pediria ao senhor um minuto de silêncio pelo falecimento na semana passada do deputado José Cláudio, que fez muito pelo interior do estado do Rio de Janeiro. Peço deferimento do senhor. A presidência defere pedido de vossa excelência, semana passada colocamos na página da Assembleia, coloquei homenagens lá na Câmara Municipal de Campos para o nosso eterno José Cláudio Oliveira Martins, nosso conterrâneo, que tem um grande serviço para o estado do Rio de Janeiro no tempo que ficou nessa casa aqui. Então, por gentileza a todos os nobres deputados e deputadas, um minuto de silêncio. Obrigada. Obrigada. E aí 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 Em sequência a nossa sessão anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 2517-2023 de autoria do Poder Executivo, mensagem número 35 de 2023 que dispõe sobre a criação da Secretaria de Estado de Governo Secretaria de Estado do Gabinete do Governador Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável Secretaria de Estado Defesa do Consumidor Secretaria de Estado das Cidades Secretaria de Estado da Mulher Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar Secretaria de Estado de Transformação Digital Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas e da Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília e da Outras Providências Pendendo de pareceres das Comissões Constituição e Justiça de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso de Defesa do Consumidor de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional de Defesa dos Direitos da Mulher de Minas e Energia de Ciência e Tecnologia de Servidores Públicos e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça Deputado Rodrigo Amorim Deputado Doutor Serginho, por favor Boa tarde, Sr. Presidente Sr. Presidente, antes do parecer queria dar os parabéns uma vez mais ao nosso querido Fluminense pela vitória da Libertadores da América e não menos importante parabenizar o PSG do Jardim Esperança pela Copa Amizade Sr. Presidente, parecer é pela constitucionalidade Muito obrigado, deputado Sertinho Pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente deputado Munir Neto Boa tarde, presidente parecer favorável Muito obrigado, deputado Munir pela defesa do consumidor deputado Pabllo Silva Presidente, pela constitucionalidade justificando a ausência da deputada Franciane Mota que se encontra com o ex-deputado Paulo Mello no hospital Muito obrigado, deputado Pabllo Silva desejo melhoras ao nosso ex-presidente deputado dessa casa companheiro Paulo Mello Pela Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional deputado Renato Machado Boa tarde, presidente acompanha o parceria do CCJ E saudações vascaínas, não podia esquecer Valeu Renatão Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher Deputada Renata Souza Senhor presidente, dentre as secretarias criadas eu não tenho dúvida da importância da secretaria da mulher em especial quando a gente fala de um estado como o Rio de Janeiro que é o segundo estado do Brasil que tem maior índice de feminicídio Então, ter uma secretaria da mulher precisa também trazer a responsabilidade do governo de aportar recursos orçamentários para a política de mulheres Então, nesse sentido, senhor presidente o nosso voto é favorável e lembrar que nós também fizemos uma emenda via bancada do PSOL porque a gente quer que seja recriada a secretaria de segurança pública Por que isso, senhor presidente? Porque precisamos que, obviamente uma pasta como a Secretaria como Segurança Pública que é a que tem mais recursos do que a Secretaria de Educação e de Saúde também precisa ter uma secretaria que crie uma política de segurança pública no âmbito do estado do Rio de Janeiro Dar autonomia para as polícias não significou melhoria de condições de trabalho vale muito menos a apresentação concreta de uma política pública de segurança que supere a lógica do confronto e que aumente uma lógica que para a gente é tão essencial e importante que é investimento em inteligência e informação em perícia para que, de fato, crimes sejam descobertos e coibidos na forma da lei Então, fica aqui o voto favorável da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher Obrigado, deputada Renata Pela Comissão de Minas e Energia deputado Tiago Rangel Deputado André Correia Deputado Brazão Favorável, presidente Muito obrigado Pela Comissão de Ciência e Tecnologia Deputada Hélica Taquimoto Deputada Dani Balbi Deputado Tandi Vieira Deputado Felipe Soares Deputado Vitor Júnior Deputada Dani Balbi Dani Monteiro, perdão Por favor Dani Balbi está lá em cima Senhor presidente No mérito, acredito que o poder executivo eleito democraticamente independente da divergência que apresentamos e sou uma deputada de oposição a gente acredita que o executivo tem que ter maleabilidade na criação das suas secretarias e órgãos nos preocupa, obviamente, a partir do regime de recuperação fiscal a possível criação de cargos e estruturas que aumentem e onerem o gasto do poder executivo o que não é o caso porque já são secretarias criadas Então, no mérito, senhor presidente, favorável e complementando o que minha companheira de bancada disse seria interessante incluir também a Secretaria de Segurança Pública mas as secretarias que estão favoráveis o governador independente de sua oposição ele tem o direito de criar essas secretarias Muito obrigada, deputada Dani Monteiro pela Comissão de Servidores Públicos minha querida amiga, deputada Marta Rocha Boa tarde, presidente o nosso parecer vai ser favorável mas eu não posso aqui me furtar já que fui tão instigada saudar também o Fluminense mas deixar um abraço forte apertado aqui para a torcida vascaína que ontem mostrou mais uma vez a importância de uma torcida num jogo tão importante Obrigada Muito obrigado, deputada Marta Rocha pela Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização deputado Carlos Macedo por favor Boa tarde, presidente Rodrigo Bacelar Presidente, eu queria aproveitar antes de dar o parecer pedir para que seja tirado de pauta o próximo projeto o 1055-A de 2019 com relação ao projeto mensagem do Poder Executivo 2517-2023 favorável Muito obrigado, deputado Macedo com os pareceres emitidos em discussão para discutir, senhor presidente para discutir, deputado Luiz Paulo gostaria de também registrar a presença do meu eterno deputado federal professor Alexandre Santos seja sempre bem-vindo nessa casa mando um beijo na patroa fazendo sempre aquele grande trabalho em Brasília nossa amiga Soray que ontem participou de uma bela de um belo encontro aqui das mulheres nesse plenário deputado Luiz Paulo por favor senhor presidente deputado Rodrigo Bacelar senhoras e senhores deputados presentes em plenário senhor deputado Serginho relator da CCJ a primeira pergunta Alô senhor presidente Está ruim, deputado? Ele não estava ouvindo agora está bem Está normalizando Senhor presidente do bem deputado Bacelar senhoras e senhores deputados Evidente que cabe e somente cabe ao poder executivo conforme determina a Constituição do Estado criar secretarias mas diz a Constituição do Estado deputado Serginho que ele tem que criar secretarias por lei aí a pergunta que cabe é por que que ele mandou esse projeto criando dez secretarias por que? Se elas já existiam criadas por decreto porque o deputado Luiz Paulo lá atrás um deputado bom tempo entraram na justiça demonstrando que era inconstitucional criar secretarias por decreto e em abril e em abril deste ano no órgão pleno o tribunal de justiça órgão pleno ou no órgão especial tribunal de justiça considerou o nosso pedido correto e declarou a inconstitucionalidade dos decretos e determinou que o poder executivo em 180 dias regularizasse a situação mas mesmo assim o poder executivo deputado doutor Serginho mesmo depois da decisão do TJ desmembrou duas novas outras secretarias a das cidades e mais recentemente criou a do consumidor contrariando a decisão do tribunal de justiça recentemente teve aqui o deputado dublê de secretário nosso grande quarto zagueiro Douglas Ruas e o deputado Valdacias assistiu que bom ver aqui você Douglas Ruas que eu quero você de volta já entrei com a ação de constitucionalidade para acabar com a tua secretaria e o governador finalmente manda essa mensagem então essa mensagem não chegou aqui de graça porque por decreto ao arrepio da constituição a só relfa você cria a secretaria da noite para o dia e não há como criar a secretaria sem aumento de despesa isso é uma falácia a secretaria não funciona sozinha funciona com os cargos comissionados aí os senhores vão me dizer assim mas se desdobra um cargo em 28 nos outros 28 deputada Lucinha vem os encargos aumentou a despesa então tudo isso é uma falácia então ele está ele está querendo regularizar 10 secretarias das 30 existentes das 30 existentes sem contar o gabinete institucional a controladoria e a procuradoria porque se contar essas três são 33 secretarias veja só um terço é por decreto eu fiz uma emenda deputada Lucinha revogando todos os decretos de criação da secretaria não sei se eu consegui todos porque é dificílimo é um decreto em cima do outro alterando as estruturas eu não consigo nem saber o nome dos secretários que estão vigentes hoje porque amanhã é outro depois da manhã é outro mas essa é a realidade e queria lembrar deputada Dani Monteiro divergindo de vossa excelência o governador é constitucional ela mandar essa mensagem mas no mérito cabe ao deputado votar favorável ao contrário lá na CCJ deputado doutor Serginho votou pela constitucionalidade eu me calei o projeto não é inconstitucional mas no mérito eu não sou obrigado a votar favorável lhe provoquei propositadamente sei que vossa excelência gostaria que desse meu a parte se concedê-lo por favor gostaria de dar e queria reafirmar deputado tem a preocupação que vossa excelência tem em relação ao aumento de despesas é também um debate nosso de secretarias a política do estado não ser o local de firmar acordos a boa e velha política do Tomalá da Cade padrinhos e afiliados políticos mas ao mesmo tempo mandando a mensagem acredito que no mérito o governador tem o direito da criação das secretarias e a maioria das secretarias são de direitos embora não sejam muitas vezes investidas o orçamento da secretaria da mulher o orçamento da secretaria de juventude e envelhecimento é pífio mas seria meritório que houvesse então queria reafirmar sei que a provocação foi do bem vim aqui respondê-la que no mérito eu também tenho acordo com a proposta perfeitamente e eu não tenho discordância com vossa excelência eu tenho discordância com o governador não com vossa excelência mas eu queria dizer deputado doutor Serginho que o artigo 112 parágrafo primeiro inciso 2 a linha D combinado com o artigo 145 inciso 6 a linha A e o artigo 149 todos da construção do estado do Rio de Janeiro assim se expressam porque uma coisa é direito e a outra é você concordar com o mérito artigo 112 a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da assembleia legislativa ao governador do estado ao tribunal de justiça ao ministério público a defoncedoria e aos cidadãos na forma nos casos previstos na constituição inciso 2 a linha D inciso 2 disponham sobre criação e extinção de secretarias de estado e órgãos da administração pública observado o disposto no artigo 145 capítulo 6 da construção o que está dizendo o artigo 112 que para que secretaria a iniciativa do governador então quanto a constitucionalidade inegável mas eu queria dizer e aí foi o fundamento maior da nossa ação direta de inconstitucionalidade deputada Lucinha está escrito na construção artigo 149 a lei de expor a lei sobre a criação e extinção de secretarias de estado e órgãos da administração pública a lei e não o decreto então felizmente e cá entre nós não é só o governador Cláudio Castro fazia isso não isso vem de tempos de antanhos mas felizmente agora o tribunal de justiça se posicionou e mostrou claramente a inconstitucionalidade de você criar secretarias ou extingui-las por decreto somente por lei exatamente para passar pelo crivo do parlamento e no mérito cada um expressar se é favorável ao contrário eu dou como exemplo deputada Renata Souza o presidente Lula que entrou e mudou toda a organização do poder executivo e o fez como? através de decreto não o fez através de medida provisória porque fica em vigência por um determinado período se o congresso não a respalda transformando em lei a medida provisória cai então estou mostrando que tem que haver coerência entre o que prescreve a Constituição Federal e a Constituição Estadual por isso que fiz questão de discutir a matéria para que o plenário entendesse por que que a mensagem veio porque se não continuava tudo por decreto obrigado presidente obrigado deputado Luiz Paulo não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 12 emendas e retorna as comissões técnicas o segundo projeto da pauta retirada pedido do autor anuncio em segunda discussão projeto de lei número 1362 2019 de autoria dos deputados Flávio Serafini e Marta Rocha que cria o banco de pedidos de remoções e de permutas da fundação de apoio à escola técnica Faietec em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu três emendas e retorna as comissões técnicas também em segunda discussão projeto de lei número 616 de 2023 de autoria dos deputados Indy Armelal e Fred Pacheco que institui o programa de saúde mental prevenção de depressão e suicídio para pais e cuidadores diretos de pessoas com deficiência e da outras providências em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo presidente deputada Indy Armelal para declaração de voto só queria agradecer a todos principalmente ao deputado Fred Pacheco que aceitou esse convite de participar desse projeto num momento que a gente tem um número de suicídio tão grande e um número de pessoas que precisam de cuidados especiais e ninguém olha realmente para os cuidadores então eu acredito que esse projeto é de extrema importância para que não cuidemos apenas de quem realmente precisa que são nossas crianças nossas pessoas com deficiência mas quem cuida dessas pessoas larga sua vida larga seu trabalho e ninguém olha por elas obrigada presidente obrigado deputada Indy Armelal anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 3000 eu queria pedir coautoria nesse projeto de lei da deputada Índia e paravelizá-la pela iniciativa perfeito deputado Ottonio de Paula Pai deputado Brasão também está em Índia coautoria deputado Vinícius Cosolino deputada Carla Machado Dionísio Lins também Jari projeto de lei número 3433 de 2020 de autoria de autoria deputado Daniel Librelon que institui a campanha de conscientização sobre castração e combate ao câncer em animais no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de defesa e proteção dos animais favorável com as emendas da CCJ de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da CCJ relatores deputados Guilherme Delaroli Chico Machado e Vinícius Cosolino em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões técnicas anuncio projeto de lei número 63 2023 de autoria deputada Verônica Lima que cria a lei de incentivo ao desenvolvimento do movimento cultural hip hop carioca e da outras providências pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de cultura favorável com as emendas da CCJ de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável com as emendas da CCJ e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça relatores deputados Felipinho Raves Tande Vieira Renato Machado e Carlos Macedo para em discussão para discutir deputada Verônica Lima primeiro presidente para dizer que na emenda do nosso projeto nós já na CCJ havíamos feito uma correção que não era o termo carioca mas do movimento hip hop do estado do Rio de Janeiro segundo lugar eu queria primeiro agradecer aqui aos colegas deputados e deputadas por onde tramitou o nosso projeto de lei esse é um programa que cria e incentiva o desenvolvimento do movimento cultural hip hop no estado do Rio de Janeiro movimento cultural de expressão popular que está fazendo 50 anos nesse ano e o estado do Rio de Janeiro está sendo um estado pioneiro a partir de hoje porque não é só sobre os recortes de onde o hip hop pode e deve acontecer mas é sobre o direito né da gente exercer livremente essa atividade cultural tão importante para a nossa juventude preta para a nossa juventude periférica é a gente poder consolidar enquanto um direito é a gente poder fomentar essa manifestação cultural que é tão importante porque um determinado governo num determinado momento pode lançar um edital agora mesmo a gente tem um edital estadual de fomento ao hip hop a cultura do hip hop mas amanhã ou depois a gente pode ter outros e sucessivos governos que não queiram que não entendam essa manifestação cultural como sendo importante estratégica por isso além do reconhecimento da dança não é do grafite dos DJs enfim de todos os elementos que compõem que caracterizam o hip hop a gente está consagrando nessa lei o fomento que é a obrigatoriedade do Estado de fomentar essa atividade cultural tão importante o Ministério da Cultura esse ano recebeu representações do movimento cultural do hip hop no Ministério está aportando recurso para a celebração dos 50 anos do hip hop e o Estado do Rio de Janeiro através da Assembleia Legislativa e dessa importante lei que cria o incentivo ao desenvolvimento cultural do hip hop no Estado do Rio de Janeiro viva a cultura popular periférica viva os 50 anos do hip hop muito obrigado deputada não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões técnicas anuncio em discussão única projeto de resolução número 377 2023 de autoria do deputado Guilherme Delaroli que concede o diploma Paul Singer ao senhor Pedro Ricardo Ferreira Queiroz da Silva parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão presidente só uma questão de ordem anunciar a presença do nosso senador Bruno Bonetti aqui na casa seja bem vindo não havendo quem só declaração aqui presidente vai discutir para declarar então não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação deputado Paul Bell abstenção a bancada do PSOL deputado Paul Bell obrigado presidente presidente eu queria que parabenizar a iniciativa do deputado Guilherme Delaroli o senhor Pedro Ricardo Queiroz filho do ex-prefeito Ricardo Queiroz de Maricá um advogado renomado doutor Pedro Ricardo a qual meu amigo amigo de adolescência criado junto em Maricá e que exerce a função dele com maestria então eu venho aqui parabenizar a iniciativa do deputado Delaroli e dizer que farei questão de estar presente nessa homenagem junto ao doutor Pedro Ricardo Queiroz presidente obrigado Obrigado deputado Paul Bell anuncio indicação legislativa número 142 2023 de autoria deputada Élica Takimoto que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a implantação do polo consórcio CEDERG da fundação CCERG em Paquetá Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação de indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação o parecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorna o autor para transformação e indicação simples incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei número 2891 de 2020 de autoria dos deputados Dani Monteiro Mônica Francisco Renata Souza Flávio Serafini Eleomar Coelho Valdeque Carneiro que institui o programa permanente de enfrentamento ao racismo nas escolas e da outras providências pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de combate às discriminações e preconceitos de raça cor, etnia religião e procedência nacional favorável com as emendas da CCJ de educação favorável de cultura favorável com as emendas da CCJ de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável com as emendas da CCJ de segurança pública e assuntos de polícia favorável com as emendas da CCJ e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Márcio Pacheco Carlos Mink Rosane Félix Chiquinho da Mangueira Carlos Mink delegado Carlos Augusto e Márcio Canella pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça de combate às discriminações e preconceitos de raça cor etnia religião e procedência nacional de educação de cultura de defesa dos direitos humanos e cidadania de segurança pública e assuntos de polícia e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle às emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente o parecer é favorável emenda número 12 favorável com subemenda as emendas número 1 5 10 e 14 favorável com subemenda aglutinativa as emendas 3 e 8 favorável com subemenda aglutinativa as emendas 11 e 13 prejudicadas as emendas número 2 pela aprovação com subemenda da emenda número 1 número 4 pela redação original números 9 9 e 16 pela emenda 4 da CCJ número 15 pela emenda 2 da CCJ número 24 pela emenda 1 da CCJ contrário às demais emendas muito obrigado muito obrigado deputado Amorim pela comissão de combate às discriminações preconceitos de raça cura etnia e religião de precedência nacional meu querido amigo deputado professor José Mar obrigado presidente o projeto é extremamente meritório e as emendas aqui foram analisadas com cautela nós temos aqui alguns dados do IPEC apontam que o ambiente escolar é apontado por 60% dos brasileiros como o lugar onde mais sofrem racismo e temos até aqui na própria comissão de combate às discriminações eu tenho atendido vários casos foram mais de 20 inclusive um encaminhado pelo deputado Ottonio de Paula Pai que trata do racismo nas escolas o nosso voto é favorável às emendas de número 1 a 12 pois essas no nosso entendimento melhoram o projeto e somos contrários a emenda de 13 a 24 que nossa percepção há uma distorção da perspectiva original do programa que institui o enfrentamento ao racismo nas escolas e da outras providências obrigado presidente pela comissão de educação deputado Flávio Serafini presidente a gente não teve oportunidade de ver o substitutivo anterior e como tem algumas emendas aglutinadas com subemenda e sobe espaço para muita modificação a gente está lhe dando uma olhada então eu vou dar o parecer favorável à emenda 1 favorável às emendas 2, 3 e 4 favorável à emenda 5 emenda 6 emenda 7 emenda 8 emenda 9 favorável à emenda 10 11 12 contrário à emenda 13 contrário à emenda 14 contrário à emenda 15 16 e 17 contrário às emendas 18 19 e 20 contrário à emenda 21 22 23 24 esse é o parecer senhor presidente muito obrigado deputado serafine pela comissão de cultura deputado chico machado por favor que a deputada verona está gravando ali por favor senhor presidente acompanha o parecer da ccj muito obrigado pela comissão de defesa dos direitos humanos deputado jorge felipe neto daniel presente parecer favorável com a ccj muito obrigado pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia deputado rodrigo amurim senhor presidente acompanha o parecer da ccj muito obrigado pela comissão de orçamento e finanças deputado carlos macedo deputado andré correia apareceu desculpa andré presidente acompanha o parecer da ccj muito obrigado deputado com os pareceres emitidos em votação o parecer da comissão de constituição e justiça as emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado há um destaque da bancada do pessoal em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado salvo os destaques há sobre a mesa três destaques pela rejeição da emenda número 14 pela rejeição da emenda supressiva número 18 número 21 há 18 e 21 já estão prejudicadas e agora apreciamos a rejeição da emenda modificativa 14 deputada renata souza senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados muito importante falar porque que surgiu esse projeto que institui o programa permanente de enfrentamento ao racismo nas escolas esse é um projeto feito em conjunto com a deputada Dani Monteiro com a então deputada da época Mônica Francisco com o deputado Flávio Sellafini com o então deputado Elinomar Coelho e Valderque Carneiro naquele momento senhor presidente nós tivemos um intenso debate na nossa sociedade diante do caso da estudante Fatu uma estudante senegalesa que foi perversamente aviltada e violentada diante do fato de ser uma menina negra dentro da escola essa adolescente à época era uma escola particular de laranjeiras e em 2020 ela foi xingada humilhada e houve uma troca de mensagens no grupo de whatsapp que o fato que o simples fato dela ser negra tornou motivo de diversas de diversos racismo inclusive diante do fato dela ser uma menina senegalesa ou seja africana entre as mensagens que foram trocadas tinha em forma de piada textos do tipo dou dois índios por um africano e outra que dizia escravo não pode ela não é gente ou seja em pleno 2020 uma jovem criança adolescente senegalesa ser vítima de tantas violências dentro da própria escola e violências cometidas por outros alunos naquele momento senhor presidente fizemos essa reunião entre os deputados e as deputadas dessa casa falando da necessidade desse programa permanente e aí a escola tem sido um espaço fundamental de formação e de percepção crítica dessa realidade de racismo mas também é esse espaço de reprodução das violências que vemos na nossa sociedade em especial para crianças negras a criação de um programa permanente é fundamental para a mitigação das consequências que o racismo causa no desenvolvimento pleno das nossas crianças negras e aí é importante dizer que uma pesquisa agora de 2023 do IPEC e do Instituto de Referência Negra Peregum coloca o ambiente escolar como o local no topo da lista dos locais em que os brasileiros mais afirmam ter sofrido com a violência de cada 10 brasileiros que afirmam ter sofrido racismo no Brasil aproximadamente quatro afirmam ter sofrido racismo na escola ou seja senhor presidente a aprovação desse projeto ele visa o enfrentamento real e concreto ao racismo e que as nossas crianças são submetidas cotidianamente dentro das escolas então esse é um projeto que faz uma homenagem a FATU das todas aquelas crianças negras que por serem negras sofrem violências incontáveis no ambiente escolar hoje FATU senhor presidente é uma das alunas em uma universidade norte-americana aluna de de requisito a uma aluna referência inclusive para o debate com relação aos conflitos que hoje temos nos países de África então nesse sentido senhor presidente pedimos aqui o destaque a emenda 14 pela sua pela sua rejeição justamente porque essa emenda torna facultativo que as escolas estabeleçam um conselho de acompanhamento orientação e partilha sobre as ações de enfrentamento ao racismo na comunidade escolar ou seja senhor presidente tornar facultativo e dizer que poderá estabelecer conselhos de acompanhamento ora para a efetividade de uma política pública que enfrente o racismo não pode ser poderá na verdade a gente precisa que essa lei seja enfática e assertiva com relação ao racismo dentro das escolas é por isso senhor presidente que consideramos que a transformação promovida pela essa emenda da obrigatoriedade facultativa desses conselhos abre uma margem importante para que as escolas não cumpram com a lei que nós estamos aprovando aqui de fato essa lei ela quer ser conclusiva ela quer ser assertiva e não uma lei que vai ficar só para dizer que temos leis de enfrentamento ao racismo na escola e aí para que não haja a possibilidade de se compreender de fato anualmente com a presença dos responsáveis pelos estudantes dos órgãos de proteção da infância e da juventude quais são os resultados e os desafios da implementação desse programa ou seja senhor presidente estamos dando uma oportunidade para o governo estadual e para todos aqueles e aquelas que se preocupam com o racismo na escola de ter um programa que seja efetivo no entanto a tentativa de colocar um poderão ao invés de garantir a criação dessas desses conselhos de acompanhamento acaba desmontando e esvaziando aquilo que a gente espera de uma política pública por isso senhor presidente eu sugiro aqui e peço a rejeição da emenda 14 entendendo que esse projeto ele precisa ser conclusivo ele é urgente no enfrentamento ao racismo nas escolas do estado do Rio de Janeiro muito obrigada senhor presidente eu vou suspender a sessão um minuto aqui para vocês comunicar a Renata do acordo isso é o acordo justamente está mais bem informado que nós estamos aqui fazendo o acordo presidente a gente conversando aqui com a autora e com a liderança do pessoal a gente chegou num acordo presidente de refazer o parecer justamente para fazer a troca aqui do poderão por deverão não tem uma não cria nenhuma alteração substancial para nenhuma das partes e fica mais condizente com o texto original da proposta da deputada Dani então nesse sentido presidente pedir a questão de ordem para vossa excelência se possível chamar os trabalhos da ordem para refazer nesse pequeno contexto o poderão ao invés do deverão nesse sentido só está firmado o acordo a presidência defere pedido de vossa excelência e chamo os trabalhos à ordem deputada Renata retira o destaque então presidente na verdade tecnicamente já tinha uma subemenda então o parecer fica exatamente igual só que no texto tira a palavra uma palavra por outra mas mantém o parecer pela subemenda é isso muito obrigado deputada Renata senhor presidente acho que entendimento é importante porque a gente dá concretude a lei que estamos aprovando aqui tem um esforço coletivo para essa lei então a gente retira o destaque dizendo da importância de garantir a efetividade de um programa como esse que cria o enfrentamento ao racismo nas escolas então agradeço aí o entendimento da CCJ muito obrigado deputada Renata a presidência defere o pedido de vossa excelência e retira o destaque a presente proposta vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio o projeto de lei número 1753 2023 de autoria deputada Dani Balbi que autoriza a criação de política afirmativa voltada às mães de criança na primeira infância nos processos seletivos e editais de concessão de bolsas realizados pela FAPERG instituições de ensino e pesquisa e instituições científicas tecnológicas e de inovação do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo de defesa dos direitos da mulher favorável com substitutivo da CCJ de educação favorável com substitutivo da CCJ de ciência e tecnologia favorável com substitutivo da CCJ e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com substitutivo da CCJ relatores deputados Rodrigo Amorim índia armelau professor josemar érica taquimoto e atu monteiro pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça de defesa dos direitos da mulher de educação de ciência e tecnologia de orçamento finanças fiscalização financeira e controle e emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputada Rodrigo Amorim presidente o parecer é parecer as emendas de plenário prejudicadas as emendas número 1 pela emenda 1 da CCJ número 2 pela emenda 2 da CCJ número 3 pela emenda 3 da CCJ número 4 pela emenda número 6 da CCJ número 5 pela emenda número 7 da CCJ esse é o parecer presidente muito obrigado deputado Amorim pela comissão de defesa dos direitos da mulher deputada Renata Souza senhor presidente primeiramente parabenizar a deputada Dani Balbi pela excelente proposição trazer aí a criação de políticas afirmativas voltadas para as mães de crianças na primeira infância no processo seletivo de editar de concessão de bolsas da Faperd é fundamental nesse sentido senhor presidente dizer também da importância desse projeto para aquilo que a gente trazia aqui nas últimas semanas do debate com relação à economia de cuidado quem cuida de quem cuida inclusive deputado Luiz Paulo lembrava aqui que esse fim de semana teve o Enem e que esse debate na redação foi colocada com relação à invisibilidade do trabalho doméstico inclusive quando discutimos esse projeto de lei de minha autoria aqui nessa casa era trazendo um debate da importância da formulação de leis para essas mulheres que criam que são mães de crianças e que muitas vezes diante desse trabalho que não é remunerado e que muitas vezes no campo do amor e do afeto se normaliza e se normativa que essa mulher tem que estar dentro de casa fazendo essas coisas que são os trabalhos domésticos se virem um milhão e não tem aí um retorno de uma política pública que agregue o espaço dessa mulher então deputada Dani Balbi acerta quando apresenta aí uma criação de política afirmativa voltada para a mãe de crianças na primeira infância nesse sentido senhor presidente sou favorável ao projeto favorável às emendas 1, 2 e 3 e contrário às emendas 4 e 5 parabéns deputada Dani Balbi muito obrigado deputada Renata pela comissão de educação deputado Flávio Serafini senhor presidente parabenizo a deputada Dani Balbi pelo projeto sem dúvida nenhuma é muito importante a gente garantir as mães de filhos na primeira infância a possibilidade de retomar as suas atividades acadêmicas as suas atividades profissionais e a gente ter também no campo da pesquisa na FAPERG esse tipo de iniciativa vai contribuir muito então parecer é favorável parabenizando a autora do projeto muito obrigado deputado Serafini pela comissão de ciência e tecnologia deputado Anderson Moraes senhor presidente favorável acompanhando o parecer da CCJ muito obrigado pela comissão de orçamento deputado André Correia acompanha o parecer da CCJ muito obrigado deputado com os pareceres emitidos em votação as emendas da CCJ os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o parecer da comissão de constituição e justiça as emendas de plenário os senhores que aprovam permaneçam como estão ficam prejudicadas em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para segunda discussão declaração de voto deputada Dani Balbi para declaração de voto o projeto em pauta é fruto de uma série de ações que nós fazemos diretamente com a população feminina que hoje integra a rede de fazer científico e tecnológico do estado do Rio de Janeiro especialmente mulheres mães que tem uma série de reivindicações o projeto foi amadurecido em debate com instituições públicas e privadas que fomentam e produzem ciência aqui no estado do Rio de Janeiro e foi rascunhado a muitas mãos inclusive com a FAPERJ a Fundação de Amparo e Pesquisa do estado do Rio de Janeiro é uma proposição fruto inclusive do sucesso obtido por essa instituição em conceder bonificação e pontuação especial a mulheres mães de acordo com as pesquisas recentes Parents in Science as mães elas têm afetada a sua continuidade de produção científica em até quatro anos após o nascimento dos seus filhos e também essa população de mães que são cientistas e que precisam de amparo para a continuidade das suas atividades científicas elas têm muita dificuldade de concluírem as suas teses dissertações então é muito importante que esse grupo para que continue se formando seja um grupo atendido por uma política pública especial que valorize inclusive a participação das mulheres na rede da construção de soluções científicas e tecnológicas não só no estado do Rio de Janeiro mas em todo o Brasil e em todo o mundo queria só para concluir presidente dizer o seguinte por uma coincidência feliz o tema da redação do exame nacional do ensino médio aplicado nesse domingo foi justamente desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil é um tema que tem sido debatido por muitas parlamentares aqui dessa casa sobretudo aquelas comprometidas com a emancipação das mulheres no mercado de trabalho e de todo modo e eu queria aproveitar já no bojo dessa discussão que toma força para pedir para que venha a pauta o projeto de lei de nossa autoria número 376 de 2023 que inclui no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia 2 de maio como dia do trabalho invisível que na verdade é um dos trabalhos que mais sustenta a rede da economia como um todo e que é conduzido majoritariamente pelas mulheres muito obrigada anuncio em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 786 barra 2023 de autoria da deputada França N. Mota que autoriza o poder executivo a criar a delegacia de crimes de trânsito no estado do Rio de Janeiro pendente de parecer das comissões de construção e justiça de transporte de segurança pública e assunto polícia e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir e parecer nosso nome deputado Rodrigo Amorim doutor Serginho Fred Pacheco Filipinho Raves Guilherme Delaroy Verônica Lima Vinícius Gossolino Rosenberg Reis Carlinho do BNH Luiz Paulo nosso nome deputado Luiz Paulo Senhor presidente CCJ vai falar o terceiro suplente PL 786 de 2023 autoriza o poder executivo a criar a delegacia de crimes de trânsito no estado do Rio de Janeiro autoria da deputada Franciane Mota constitucional senhor presidente muito obrigado meu nosso nobre deputado Luiz Paulo pelo transporte Dionísio Lins aqui do meu lado já está liberado já senhor presidente voto favorável com a CCJ de segurança pública e assunto da polícia Márcio Galberto Felipe Soares Carlinho do BNH Rodrigo Amorim Índia Armelal Guilherme Delaroy nosso nobre deputado Marta Rocha por gentileza presidente a delegacia de prevenção de crimes de trânsito foi algo que já existiu na polícia civil na década de 80 eu tenho dúvidas quanto a oportunidade do projeto mas eu sempre entendo que toda vez que um companheiro apresenta um tema esse tema merece ser discutido e debatido por isso o nosso parecer vai ser favorável muito obrigado a nossa nobre deputada Marta Rocha orçamento finança fiscalização financeira e controle André Correia Carlos Macedo doutor Serginho Renato Miranda Arthur Monteiro Andrezinho Siciliano Vinícius Gozulino Cláudio Caiado Anderson Moraes Renata Souza Nossa nobre deputada Renata Souza Senhor presidente levando em consideração o que pontuou aqui a deputada Marta Rocha também fico preocupada nesse sentido afinal de contas cada tema que surge aqui com relação às delegacias a gente se preocupa e em especial nós que estamos acompanhando aí toda a violência contra a mulher e a importância de criação de delegacias em todos os municípios também de delegacias da mulher então nesse sentido favorável o nosso parecer mas lembrando aí dos outros temas que a gente tem tocado muito obrigado nossa nobre deputada com os pareceres emitidos em discussão não havendo mais quem queira discutir encerrado a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e volta às comissões técnicas pela ordem presidente só para comunicar que eu consegui as assinaturas regimentais e dei entrada na medalha tiradense respectivo diploma ao senhor Fernandes da Silva o nosso treinador do Fluminense e também da Seleção Brasileira com a coautoria do deputado Luiz Cláudio e também do deputado Vinícius Cozulino Obrigado Lucinha Anuncio projeto de lei número 983 barra 2023 de autoria do deputado Carlinho do Benegar que altera a lei estadual 5.799 de 20 de agosto de 2010 que é alternada pela pela lei estadual pela lei estadual 7.735 de 9 de outubro de 2017 que institui o programa de bolsa treta no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências parecer das comissões de constituição e de justiça pela constitucionalidade relator deputado Rodrigo Amorim pendente parecer das comissões da pessoa com deficiência de esporte lazer de orçamento finance e fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de pessoas com deficiência Fred Pacheco Júlio Rocha Antônio de Paula Pai obrigado meu nobre deputado sempre presente obrigado presidente acompanhe o parecer da CCJ muito obrigado deputado pela comissão de esporte e lazer Carlinho do BNH Índia Armelal Alain Lopes Márcio Galberto Tiago Galhaços Felipe Raves Chico Machado Andrezinho a presença designe nosso deputado Carlos Miquem por gentileza aqui dá o parecer esporte lazer favorável com a CCJ muito obrigado pela comissão de orçamento fiscalização financeira e controle André Correia Carlos Macedo doutor Serginho nossa nobre deputada Renata não Renato Miranda vamos lá Renata Souza nossa nobre deputada favorável senhor presidente muito obrigado com os pareceres emitido em discussão não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação sois que aprovam permanece como estão aprovado em primeira discussão retorna a segunda discussão nada mais havendo tratar na ordem do dia passa o expediente final nosso nobre deputado Luiz Paulo primeiro orador aqui tá bom deputado nossa nobre deputada Renata Souza próxima oradora porque o Luiz Paulo deu a vez para você obrigado deputado vem cá senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados eu não poderia deixar de vir aqui no expediente final dessa casa para trazer um debate que já iniciamos em outras sessões mas que tem a ver diretamente com a vida das nossas mulheres a economia do cuidado que é lavar passar fazer faxina lavar louça lavar roupa passar roupa é um trabalho que não é remunerado na nossa sociedade e a gente chama essas mulheres de mulheres guerreiras porque se desdobram em múltiplas mulheres para darem conta das tarefas domésticas que muitas vezes na nossa sociedade historicamente patriarcal e machista relegou a essa mulher os cuidados da casa os cuidados daqueles e daquelas que muitas vezes dependem de outra pessoa para cuidar então são trabalhos que não são remunerados e essas mulheres se veem muitas vezes em situações precaríssimas já que não podem estudar já que não pode trabalhar já que não podem viver e usufruir da sua vida concretamente porque está imbuída ali das tarefas ordinárias que se tem em uma casa esse foi um debate que foi colocado como tema do exame nacional do ensino médio o Enem nesse último fim de semana para a redação ora esse é um debate que trouxemos algumas semanas aqui nessa casa e que eu vi que teve muitos deputados e deputadas que não conseguiram compreender a completude a complexidade de um tema tão caro para as nossas mulheres é claro que temos aí cerca de 52% de mulheres na nossa população e que o impacto da lógica do cuidado sobre a vida dessas mulheres impedem que essas mulheres vivam as suas vidas plenamente e aí tem alguns dados que eu trouxe hoje senhor presidente exatamente para falar para perguntar e para questionar quem cuida de quem cuida esses dados foram organizados pela pela pelo laboratório TINC Olga de exercício do futuro que apresenta aqui uma pesquisa relacionadas aos trabalhos e a economia do cuidado que essas mulheres muitas vezes têm e aí senhor presidente a gente pode notar que mais de 75% das mulheres entrevistadas falaram que auxiliam nos cuidados de outras pessoas auxiliam também auxiliam também no cuidado atividades educacionais dos seus filhos cerca de 75% das mulheres que responderam ao questionário aí ter que jogar brincar também com as crianças foram mais de 75% das mulheres entrevistadas então monitorar ou fazer companhia dentro dos domicílios foram as respostas dadas por cerca de 80% das mulheres entrevistadas então transportar ou acompanhar para escola médicos exames e atividades sociais foram o que 75% das mulheres responderam diante dessa situação cotidiana exaustiva para essas mulheres e deputado Carlos Mink são os afazeres domésticos fazer comida lavar roupa lavar louça fazer faxina cuidar daquela pessoa que está aduentada levar para a escola ir para a reunião da escola voltar para casa limpar a casa fazer almoço fazer jantar fazer lanche de noite ler o livro para criança ou seja são tarefas em que a gente considera essas mulheres guerreiras mas não há políticas públicas e aí deputado Carlos Mink tem um dado que para nós é fundamental porque a gente está falando de dinheiro então enquanto essa guerreira que está dentro de casa faz com que uma economia gire porque afinal de contas pessoas poderiam ser pagas para fazer os trabalhos os trabalhos que elas desenvolvem então para o PIB ou seja o produto interno bruto brasileiro a gente tem com o trabalho do cuidado cerca de 10% vocês me concedem um breve a parte com certeza senhor isso é mais deputado Carlos Mink que a indústria de transformação isso é mais do que a agroprecuária isso é mais do que a construção isso é mais do que os serviços de eletricidade gás água esgoto e atividade de gestão de resíduos isso é mais do que a indústria extrativista ou seja nossas mulheres são praticamente colocadas a situações análogas a escravidão pois não deputado Carlos Mink deputada Renata Souza é um breve a parte primeiro para saudar a vossa fala os dados que apresentam as conclusões que tiram desses dados é muito comum as pessoas dizerem não sou a favor da igualdade não sou machista etc mas não participam do trabalho de casa não defendem o trabalho igual para situação igual inclusive um ex-deputado atualmente senador da república quando nós apresentamos essa emenda contestou o trabalho igual salário igual dizendo que as mulheres engravidam então como é que podem querer ganhar exatamente a mesma coisa que os homens o senhor seguramente sabe a quem que eu estou me referindo então eu acho muito importante quando a vossa excelência vai nessas pesquisas fundamentadas sérias traz esses dados porque isso mostra que a gente está falando de algo que exige políticas públicas lá atrás eu aprovei uma lei sobre creches e as pessoas ah creches mas na verdade até para a mulher ter tempo para poder trabalhar ou estudar se realizar profissionalmente com filho pequeno ela tem que ter alguém para ajudar então eu acho que são várias questões que ganham muito mais força relevo e substância a partir dessa desse olhar de economia do cuidado ética do cuidado e valorar e quantificar o que é o trabalho doméstico e não doméstico em todas as suas dimensões que vossa excelência fez com maestria e profundidade muito obrigado deputado Carlos Mink e aí nesta casa deputado Carlos Mink tenho certeza que fará coro a importante aprovação do nosso projeto que já tramita nessa casa de número 4.523 de 2021 ou seja dois anos atrás eu já estava querendo colocar esse debate de maneira concreta dentro da Assembleia Legislativa e que diz sobre a criação de diretrizes e princípios para a implementação de políticas públicas sobre a economia do cuidado e traz também a responsabilidade do governo do estado que atue de maneira a equalizar e a reconhecer o trabalho reprodutivo fornecendo infraestrutura e auxílio às cuidadoras e coletivizando as tarefas do rol do campo do cuidado então esse é um debate central para as mulheres hoje esse é um debate central para que essas mulheres tenham as suas vidas plenamente que ela possa escolher trabalho que ela possa escolher ter a oportunidade de estudar de se qualificar que ela possa escolher essa é uma decisão importante nossas mulheres precisam ter o direito da escolha e não ser tratada como guerreiras que se viram em um milhão para a economia do cuidado quando elas não têm a valorização necessária e tão fundamental então provocamos essa casa para debate sobre políticas públicas é claro que é um debate novo na nossa sociedade novo para as casas legislativas porque para nós mulheres fazemos esse debate desde sempre senhor presidente desde sempre essas são as mulheres mulheres hoje que não têm os seus direitos reconhecidos e aí senhor presidente para concluir falar aqui de um outro tema que para mim é central hoje na referência do estado do Rio de Janeiro em especial a cidade do Rio de Janeiro a gente teve acesso a um dossiê feito mapa da mulher carioca que diz que na cidade do Rio de Janeiro a cada uma hora em 2022 uma mulher foi vítima de violência o relatório também traz outros dados que são alarmantes sobre a violência contra as mulheres idosas das quase 20 mil notificações de violências 6% aconteceram contra pessoas ou mulheres com 60 anos ou mais e os filhos são os principais autores das violências paz me você de novo falando de violência doméstica falando o quanto que as mulheres sofrem um processo extremamente aviltante a sua dignidade humana mas que essa violência é praticada dentro da própria casa e aí se não é pelo companheiro ex-companheiros é também pelos seus filhos então esse é um dado muito alarmante diante de um debate que a gente precisa fazer também que é sobre o etarismo e como as mulheres mais velhas sofrem um processo de violência de gênero dentro das suas casas de maneira diferenciada também ou seja temos aí o lançamento do dossiê mulher pelo ISP Instituto de Segurança Pública que também apontou dados alarmantes sobre o estado do Rio de Janeiro então senhor presidente se pareço aqui repetitiva com relação a vida das mulheres eu estou dizendo da necessidade de colocarmos as mulheres no orçamento público do estado senão não adianta criar uma secretaria de mulheres e dizer que tem política para as mulheres quando não há orçamento que garanta a realização e execução de políticas públicas que assegurem os direitos das mulheres então eu pareço repetitiva mas o clamor aqui senhor presidente é da maioria da população inclusive do estado do Rio de Janeiro de mulheres somos mais somos cerca de 52% de mulheres no estado do Rio de Janeiro ou seja eu estou falando da realidade da maioria das pessoas que vivem no estado do Rio de Janeiro então ser repetitiva aqui não vai me cansar enquanto não tivermos políticas públicas que assegurem a dignidade das nossas mulheres muito obrigada senhor presidente obrigado a nossa nobre deputada Renata Souza nosso nobre deputado Luiz Paulo da Rocha muito obrigado nosso nobre deputado Luiz Paulo já pediu já que não vai valeu obrigado não havendo mais orador entre o escrito declaro encerrada a sessão agradeço a todos os funcionários da TV Alérgia todos aqui assessores dos deputados bom ficar com Deus até amanhã se Deus quiser o 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri